Olá, eu sou Flávia Martins. Hoje trago mais uma ideia com os moldes da Eliane Tanelli. Esse aqui é do Divino Espírito Santo. E aí, como que usa? É só aplicar a tinta renda da Eliane Tanelli em todo o molde, tá? Eu sugiro que você utilize duas cores pra ficar mais fácil de visualizar quando a peça tá pronta, né? Chama mais atenção, tá? Por exemplo, uma peça branca e a outra um dourado, um amarelo, bem clarinho, algo assim, tá? E aí, você aplica a tinta aqui, a tinta renda, né? Vem com a espátula, remove todo o excesso, né? Aproveita essa tinta, volta ela pro frasco pra não jogar fora, remove as bolhas de ar, aguarda algumas horinhas pra secar, tá? Já vou mostrar como que ficou. Eu fiz da mesma cor, tá? Porque queria aproveitar a tinta que tava ali. Aqui, eu tenho duas peças de feltro, tá? Que eu grudei uma na outra com a cola de silicone, tá? E aí, coloquei essa parte do chaveiro aqui por cima, com a cola quente, porque não vai aparecer, tá? Aqui, eu já apliquei a cola de silicone, tá? Nesses moldes, pra agilizar aqui o passo a passo. E aí, ó, você vem assim, coloca aqui, já escondendo essa parte do chaveiro, né? Ó. Se quiser, pode cortar o feltro um pouquinho maior, pra não ficar essas pontas aqui, se bem que pode considerar também que é um charme, um detalhe. Aí, ó, você vem com a outra parte, né? Coloca aqui. Como eu falei, se for de cor diferente, realça, destaca. Então, seria interessante mesmo fazer de outra cor, tá? Mais umas cores aí que tem a ver, né, com o tema, que é o Divino Espírito Santo. Se você gostou aí desses moldes, tá? Dessa tinta renda, procure aí com a Eliane Tanelli. Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo, tá? Tem o cupom de desconto Flávia5, tem o zap da Eliane, tem o site. Então, procura a Eliane Tanelli aí, que você vai adquirir esse produto aí com desconto, né? Usando o cupom da Flávia Martins. E você vai fazer artesanatos diferenciados. Dá pra fazer muita coisa com esses moldes. Eu já fiz vários vídeos, né? Várias ideias aí, com materiais reciclados. E vou trazer outras ideias pra inspirar você, tá? E ao mesmo tempo, você fazer algo diferenciado aí, que com certeza vai agradar as suas clientes, alavancar as suas vendas, que é isso que é o mais importante, né? Então, ó, eu vou ficando por aqui, tá? Aguardo você lá no zap da Eliane Tanelli. Tá? Falou, ó, assisti o vídeo da Flávia Martins e vim aqui adquirir os produtos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!